Minha casa será uma casa de bênção. O sucesso não acontece automaticamente. Pelo contrário, ele é construído dia a dia. A mulher que deseja alcançar sucesso em sua vida, deixa de lado toda passividade, desânimo, preguiça e procura administrar todas as áreas de sua existência. O Ministério Feminina, através da poderosa Palavra de Deus, motiva você, mulher, a aprender estratégias de vitória e colocá-las em prática. Vamos lá, pegue seu caderninho, anote tudo e torne-se uma mulher de sucesso. Nas nossas vidas, ah, Senhor Deus, a Tua poderosa Palavra é capaz de levantar aquela que está caída, de fortalecer a que está fraca, de animar a que está abatida. Ah, Senhor Deus, de alegrar a que está triste é a Tua Palavra que é poderosa para curar na terra. Está escrito na nossa aflição, nós clamamos ao Senhor e Ele enviou a Sua Palavra e nós somos curadas. Nós somos curadas. Diga, mulher, serei curada pelo poder da Palavra. Diga, essa Palavra viva vai entrar no meu íntimo, vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida. Diga, eu amo a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é alimento para a minha vida. Diga, a Tua Palavra é luz para os meus pés. É louco a dar para os meus caminhos, Senhor. Ah, Senhor, aqui estamos nós, que amamos a Tua Palavra. Fala conosco nessa tarde. Fala com cada mulher que adentrou aqui, Senhor. Ah, Senhor, traz a revelação que vem do Teu coração nessa tarde. Ah, charada e cantaraia. Oh, Deus de poder e glória. Oh, Senhor, todo pensamento contrário, todo cansaço, peso, fatiga, todo de sangue, amor, que o inimigo queira impedir as mulheres de receber a Tua Palavra, que caia por terra agora. Todo Espírito do Inferno que veio para roubar a Palavra, como o Senhor disse na semente, na palavra do semeador. Espírito que vem como um pássaro, roubar a Palavra do Senhor. Nós repreendemos agora, nós repreendemos agora no poder do Teu nome, porque, Senhor Deus, somos carentes da Tua Palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías 55. Aleluia. Versículo 11. Aleluias. Essa é uma palavra de revelação que o Senhor me deu, que o Senhor quer que a gente leve a um número máximo de mulheres possíveis. E quando você sai daqui, eu quero que você transmita esta palavra para alguém que não esteve aqui. Aleluia. Diz assim a poderosa palavra. Assim é a palavra que sai da minha boca. Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela sempre produz o fruto que eu desejo. Ela sempre traz o resultado que determinei. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas cumprirá e prosperará naquilo para qual a designei. Eu estou lendo em duas versões. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, vazia, mas cumprirá. Repete comigo, mulher de Deus. Cumprirá e prosperará naquilo para qual a designei, diz o Senhor. Pode-se assentar, mulher de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mulher de Deus, nós trabalhamos com mulheres. Amada, eu preciso dar uma melhorada nesse retorno. não estou ouvindo eu não estou ouvindo minha voz. O retorno, o fundo musical parece que está mais alto do que a voz. Aleluia. Amadas, a gente trabalha com mulher. Deus me chamou para trabalhar com mulheres. Ele me ungiu para isso. Então eu penso em mulher o tempo todo. O tempo todo estou orando, estou pedindo ao Senhor palavras que venham para lá no nosso coração como a nossa alma feminina. Palavra que venha atingir os nossos problemas de mulheres. E eu estava orando no meu quartinho quando Deus me deu essa revelação. Porque desde o começo da história que Deus criou a mulher há mistérios no coração do Pai em relação a alma feminina. E eu estava orando hoje e o Senhor falou para mim assim, ó compartilha essa palavra com mais mulheres. Elas precisam entender que no meu coração há um projeto para a vida das mulheres. Elas precisam entender que a mulher não foi um projeto tardio. Não foi algo que foi feito tardiamente, não. havia no meu coração desejo de criá-las e eu tenho um projeto para elas. E nessa tarde eu quero trazer ao seu coração algumas palavras, algumas profecias que saíram da boca de Deus em relação à vida da mulher. Específica para a vida da mulher. A palavra de Deus diz minha princesinha que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Essa é a verdadeira profecia. É a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que está registrada nas escrituras sagradas. E Deus ele nos traz algumas convicções para nos mostrar que ele não está brincando, que ele está falando muito sério quando ele diz em relação à sua própria palavra. E Deus afirma passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Olha para este planeta, olha para as coisas que parecem ser tão firmes, essas coisas vão passar, mas a palavra de Deus não passará. O livro de Isaías registra também que o Senhor disse, eu coloquei a minha palavra acima do meu próprio nome e eu a velo para cumprir. Está escrito que Deus vela, Deus cuida, Deus fica vigiando para que a palavra que ele liberou na tua vida venha se cumprir. Se você está preocupada, se você está incomodada, Deus está muito mais, porque ele não vai descansar enquanto ver a palavra que ele liberou na tua vida se cumprindo. fale para você mesmo amada, porque falar para os outros é muito fácil, coloque a mão no teu coração e diga, vai se cumprir as palavras que Deus liberou sobre a minha vida. O Senhor diz também, ei mulher, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. em outras palavras ele está dizendo, falei, está falado, eixa, a Ramanaya, eu falei, está falado, mulher, a Ramanaya, o homem te promete uma coisa, passe um ano, dois anos, vem com conversinha fiada, desfazendo, não era bem isso, não era bem aquilo, e volta atrás, mas a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta atrás, se Deus te prometeu, a Ramanaya, se Ele falou, eu falado, e Ele chega a dizer, olha, as promessas que eu fiz para o meu povo, são firmadas e confirmadas pela honra do meu nome, sabe o que isso quer dizer? É que se elas não acontecerem, pode chamar Deus de mentiroso, pode chamar Ele de enganador, sabe o que isso quer dizer? Que Ele não tinha nada mais poderoso no universo para jurar além do nome dEle, então Ele jurou, lembra quando a gente era criança, que a gente fala, eu juro pelo meu pai, pela minha mãe, eu juro por isso, Deus quis jurar para você que Ele está falando sério, então Ele falou, Ei mulher, eu juro pelo meu nome, pelo meu próprio nome, que aquilo que eu te falei, a Ramanaya está falado, vai se cumprir, diz o Senhor nos exércitos, aleluia, amada, existe alguns itens sobre as profecias que saem da boca do Senhor, que eu preciso trazer para você, o primeiro, é que as profecias de Deus não tem data de validade, as profecias de Deus não tem data de validade, no jardim do Éden, Deus libera uma profecia e fala da semente da mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, passou um ano, nasceu, não nasceu, passou dois anos, não, também não nasceu, passou um século, também não nasceu, dois séculos, não nasceu, mas a profecia foi lançada, não tem data de validade, se o inferno pensou, já passou tanto tempo e não aconteceu, e não nasceu, a Ramaná então não vai nascer, eu quero dizer uma coisa para você, não importa o tempo que passou, não importa os anos que se passaram, a profecia que Deus liberou na tua vida, vai acontecer, diz o Senhor dos Exércitos, vai acontecer, as profecias do Senhor não serão sepultadas, a Ramaná elas não se estragarão, mas irmão Chico, já passou 60 anos, que Deus me prometeu, vai acontecer, eu vim aqui como profeta do Senhor te dizer que vai acontecer, irmão Chico, e Deus falou que eu vou me casar e até agora nada, espera, o varão vai chegar, ele vai chegar que Deus falou, está falado, não adianta você ficar igual o pescoço de ganso, procurando o homem no meio da igreja, não, chega na igreja, toma teu joelho, vai orar, e vai adorar o Senhor, porque aquilo que Ele falou, vai acontecer, rei Ramanáia, irmã Chico, e Deus me entregou uma profecia, eu era uma menina, de um ministério, hoje sou uma mulher casada, hoje tenho tantos filhos, tantas coisas se passaram, mas aquela profecia, eu pensei que não ia acontecer mais, vai acontecer, e para provar que as profecias de Deus não tem nada de validade, Deus usou a vida de Sara, que deu a luz há quase com 90 anos, Deus usou Isabel, Deus usou Isabel, a vida dela, para mostrar para você que as profecias de Deus não tem nada de validade, e quando o anjo Gabriel, chega diante de Maria, ele diz, ei Maria, sabe aquela tua prima Isabel, que todos diziam que era estéreo, é, agora ela vai gerar em tarde avançada, é Ramanáia, os anos se passaram, mas a profecia estava lá, vivinha, na presença do Senhor, Ramanáia, a segunda coisa que eu quero falar para você mulher de Deus, é que as profecias do Senhor só se cumprem na vida da mulher que acredita, Deus não tem compromisso com mulher que acha que ele é mentiroso, que pensa que ele está brincando com o seu povo, para mostrar que Deus não estava brincando, ele deu o que ele mais amava nesse negócio, que foi o seu filho, ele entregou o seu filho, Ramanáia, para mostrar que não estava brincando comigo e com você, Deus não está brincando com as suas lágrimas, Deus não está brincando com as suas aflições, Deus não está brincando com a sua espera, Deus não está brincando, mas é preciso a profecia só se cumprir, Deus só tem compromisso com a mulher que acredita, a maioria das profecias de Deus é loucura, mulher para ser crente, para ser mulher de Deus, tem que ser meia variada da cabeça, tem que ser meia doida, veja bem, leia a palavra, só tem história louca dentro da Bíblia, um povo que abre o mar, você já viu alguém abrir o mar por aí, algum dia na sua vida, ou acredita ou não acredita, aí vem uma história que uma baleia engoliu um camarada e cuspiu na praia, parece até história de carochinha, é ou não é? para ser mulher de Deus, tem que acreditar nas loucuras do Senhor, e tem que acreditar que Ele é o mesmo, aquele é a loucura que Ele fez agora ontem, está fazendo hoje, tem que acreditar, no meu quarto com a boca no pó, eu perguntei, Senhor, me usa, me usa nessa geração, Senhor, o que é preciso eu ter para que o Senhor me use nessa geração, aí o Senhor falou para mim, as mulheres que irem usar nesta geração são aquelas que acreditam que eu faço loucura, que acreditam nas minhas dores, que acreditam, que acreditam, acredita que eu abro o mar, acredita que eu dou filho para mulher sério, acredita que eu mudo marido, que é cachaceiro, que é pingulso, que é drogado, que gosta de piriquete, é mulher que acredita que eu transformo o coração de homem, é mulher que acredita que eu tiro o homem do craque, menina do craque, filho da prostituição, é mulher que acredita, serão essas que eu irei usar nessa última geração, agora você entende porque tem um impossível na sua vida? Toda mulher que será usada nessa geração, ela carrega o impossível com ela, que dói, fere, machuca, que é impossível, e a vida diz não, a realidade diz não, mas ela acredita, Deus falou, você vai pregar a minha palavra, eu sabia nem falar numa reunião de uma empresa, mas eu acreditei, e sabeu quando Maria vinha grávida de lá, que ela sente a presença do Espírito Santo, ela fala uma frase para Maria que impactou a minha vida, porque você acreditou no que Deus disse, foste agraciada, passou um ano, Deus não encontrou uma mulher que acreditasse que do ventre dela poderia nascer o filho de Deus, não se cumpriu, passou dois anos, Deus procurou novamente na terra uma mulher que acreditasse, não se cumpriu, passou um século, Deus continuou procurando, eu vou encontrar uma mulher que acredita que eu posso colocar o dono do universo dentro do ventre dela, até que chegou na época de Maria, e ela acreditou, e ela foi agraciada, Deus está procurando mulheres que acreditem nas profecias e nos impossíveis dele, cadê, 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 cadê essa mulher, será que você está aqui nessa tarde, será que você está aqui nessa tarde, será que você está aqui, será que você acredita, ela mandaia, para uma profecia se cumprir, ele só precisa de uma mulher que acredite, ou, xará, decantaráia, é, para uma profecia se cumprir, ele só precisa de uma mulher que acredite, agora eu quero trazer a terceira coisa sobre profecia, a primeira coisa que profecia é a palavra que sai da boca de Deus, tem uma diferença entre profecia e profetada, né, tem neguinha aí que fica dando profetada para tudo quanto é lado, agora a profecia é a palavra que sai da boca de Deus, eu tenho compromisso com a minha palavra diz o Senhor, não com a palavra do homem, rei, charamanáia, rei, a primeira coisa, a profecia sai da boca de Deus, a segunda coisa, a profecia não tem data de validade, a terceira coisa, a profecia precisa de alguém que acredite para que ela se cumpra, agora a quarta coisa, é Deus é quem vai cumprir as profecias, é, quando Deus fala para Rebeca, Rebeca dentro do teu ventre tem duas crianças, o mais novo será mais importante do que o mais velho, o mais novo terá um ministério melhor, maior, e mais impactante do que o mais velho, Deus estava liberando sobre a vida de Rebeca, uma profecia, só que tem uma coisa, as profecias que Deus libera, é responsabilidade dele cumprir, é ele que vai fazer acontecer, ele não precisa da sua mãozinha, não precisa da sua inteligência, não precisa do seu dinheiro, não precisa do seu cartão de crédito, não precisa do Banco do Brasil, não precisa de convencer ninguém, é ele que vai fazer, Rebeca, vai dar uma mão para Jeová, inventa uma mentira e Hada, o que que ela criou? Confusão, a gente entra em cada fria, quando a gente quer, dar uma mãozinha para Deus atender as profecias dele, a gente entra em cada confusão, quando a gente quer fazer aquilo que só Deus pode fazer, e dependendo da sua personalidade, se você tem uma personalidade forte, produtiva, atuante, quando você vê, você está mandando em Deus, nós temos que ter cuidado com isso, entramos em fria, porque queremos fazer, cumprir aquilo que Deus disse, se Ele disse, é Ele que vai cumprir, entenda qual é a sua parte e a parte de Deus, se limite a fazer a sua parte, a ter fé, a acreditar, a adorar, a servir ao Senhor, ajudar na sua igreja, vá fazer a sua parte, porque no tempo certo, na hora certa, a parte de Deus vai acontecer na tua vida, é, a parte de Deus é Ele quem vai fazer, diga isso para a mulher do seu lado, seja profeta nessa tarde, fala, amada, a parte de Deus é Ele que vai fazer, não se preocupa com a parte de Deus, se preocupa com a sua parte, diga para ela, aleluia, é, oxe, então como que Deus vai converter meu marido, aí você fica querendo levar o camarada a marra para a igreja, Deus não precisa que você leve ninguém a marra, na marra para a casa do Senhor, no dia que Deus pegar aquele homem e mudar o coração dele, Deus pega ele onde ele estiver, seja lá na rua, no boteco, dentro da boate, na casa da periguete, aonde ele estiver, Deus vai lá, pega ele, e faz dele o homem de Deus, o príncipe do Senhor, aí você vai ver ele te apressando para ir para a igreja, anda logo mulher, até agora você não se arrumou mulher, anda logo, não vou chegar atrasado, eu ainda nem orei hoje, aí você vai ver ele te apressando para a vigília, aí mulher, hoje tem vigília, amor, estou cansada, fiz faxina na casa, não quero saber, hoje tem vigília, se arruma aí mulher, porque eu tenho um propósito na presença do Senhor, aí você vai reclamar, meu Deus, esse homem não sai da igreja, não larga o pastor, é onde o pastor está junto, é porque como Deus faz a obra, ele faz bem feito, o que Deus faz é bem feito, é, xará, mandagasui, é, aleluia, aleluia, aquela menina, você fica insistindo para ela, ei, Deus é tão precioso, não insista não, vá chorar, porque não tinha que João vai pegar aquela menina, ah, xará, mandagasui, a saia que era aqui vai descendo, vai descendo, outro dia minha mãe chegou lá em casa e falou, viste Maria, minha filha, tu está usando um saião comprido, foi a mãe, mas só ela reclamava que a saia era curta, é, quando Deus faz, a obra é completa, é completa, aleluia, e como profeta do Senhor, te digo na tua vida, que a parte de Deus, Deus vai fazer na tua vida, viu, continue adorando, servindo com alegria, na presença do Senhor, e você vai ver, o dia que o Senhor apontar o cetro, para a sua causa, para a sua família, para a sua vida, oh, Ramanai, aleluia, aí eu conheci uma amiga minha, irmã Chirideu, e disse que ia me dar uma empresa, foi lá no Banco do Brasil, fez um monte de financiamento, ei, minha amada, Deus não precisa de Banco de Brasil, é, para te dar uma empresa, viu, ele coloca na tua mão, não sei como, nem quando, nem com onde, nem como que vai ser o mistério de Jeová, mas que ele vai colocar, vai, se ele te diz, falou, tá volado, aleluia, não queira dar uma mãozinha para Deus, oh, Ramanai, agora mulher de Deus, eu quero compartilhar, algumas, importantíssimas, importantíssimas, profecias, que Deus liberou, para nós mulher, especificamente, para nós mulheres, tem profecias, que Deus liberou em geral, para todo o seu povo, existem profecias, que Deus liberou, só para o povo de Israel, existem profecias, que são maldições, que Deus liberou, para as mulheres do mundo, eu falei isso, na rádio outro dia, Deus liberou, a profecia, para as mulheres, para as filhas dos homens, que diz o seguinte, chegará o dia, em que vocês vão correr, a praia de sete homens, sete mulheres, atrás de um homem, vamos mudar o negócio, pedindo, nós te damos casa, nós sustentamos você e nós, para que vocês, se case conosco, as filhas dos homens, que sempre, diz respeitar o casamento, porque uma característica, da filha dos homens, que não é filha de Deus, é que se ela vê um camarada, com aliança do dedo, para ela é nada, porque uma mulher de Deus, respeita um casamento, casamento, é coisa sagrada, para Deus, eu já vi Deus matar, porque entrou no meio, de uma aliança, sagrada, casamento, é coisa, sagrado, para o Senhor, e as filhas dos homens, até o tempo desse, sambavam, eu não quero me casar, eu, o marido, o rapaz era casado, ela ia lá, tinha uma relação, atrapalhava, às vezes nem amava o camarada, mas entrava no meio, acabava com tudo, depois já ia atrás de outro, casada, eu não é, quando Deus me vendeu, essa profecia, na vida das filhas dos homens, você está vendo, o que está acontecendo, aí fora, os homens delas, estão virando tudo, não sei o que, lá, né, é, estão tudo, não sabendo o que é, não sabe, né, e que elas estão desesperadas, por um casamento, desesperadas, por uma aliança, porque a profecia de Deus, se cumpre, agora tem profecias, que Deus, liberou, na vida das mulheres, de Deus, e, e, charamanagasui, oh, charamanaya, o Espírito Santo, está falando para mim, aqui agora, filha, para a pregação agora, porque tem uma mulher aqui, está envolvida, charamanagasui, oh, ramanagasui, nenhum casamento, e o Senhor manda te dizer, tira tuas mãos, tira tuas mãos, desta aliança, tira tuas mãos, deste homem, ah, mas ele que vem atrás de mim, ele diz que me ama, ei, charamanaya, ai, daquela que toca naquilo que é sagrado, para o Senhor, ai, daquela, tem mulher que enterrou o filho, porque tocou em aliança, o Espírito Santo, está mandando alertar, alguém aqui, nessa tarde, oh, charamanagasui, ah, mas ela não ama ele, ele não ama ela, ele não é feliz com ela, o importante para Deus, não é ser feliz, o importante para Deus, é ser obediente, o importante para Deus, é cumprir a paz, é o de Deus na terra, o importante para Deus, é ter santidade, a santidade, vem antes da felicidade, ei, charamanagasui, aleluia, recadinho está dado, Jeová, lembro que uma vez, nós, numa reunião de mulher, chegou a mulher com uma foto, dela de um cara, para uma missionária, olha aqui, irmã, nessa foto minha, e do meu marido, para Deus me abençoar, mas eu estava do lado daquela mulher, porque mulher de Deus, não é enganada, mulher de Deus, Deus mostra, a mulher de Deus, pegou, começou a orar, Senhor, vai olhando para essas vidas, e tal, e começou a orar, abriu o olho, olhou para aquela mulher, falou assim, Deus está dizendo, que Ele vai te abençoar, ela abriu aquele sorriso, vai te abençoar muito, mas esse marido aqui, que não é teu, vai voltar para a esposa dele, e você, vai até para o caminho do Senhor, é mudar de vida, é transformar a sua vida, viu, aí Ele vai te abençoar, eu vi aquela mulher, espumando pela boca, amor, eu falei, vai avançar agora, irmã, e se avançar, o pau vai comer aqui, que eu estou aqui do lado, aleluia, eixaramaná, aleluia, nosso Deus, não é Deus de confusão, o que Deus tem para você, não é o que é dos outros, o que Deus tem para você, é exclusivo, e aí, ramanaia, aleluia, ó glória, a primeira profecia, que Deus fala, no Jardim do Éden, é a seguinte, ela tinha acabado, de pisar no tomate, né, e escorregou feio, né, tinha acabado, de pecar, e nesses momentos, difíceis da nossa vida, são momentos, onde Deus libera, as profecias mais lindas, porque nosso Deus, é Deus de recomeço, Deus de segunda chance, e quando a gente pensa, que acabou, lá vem o Senhor, com uma profecia, para produzir esperança, do nosso coração, para nos fazer acreditar, que vale a pena continuar, que a história, não acaba na derrota, o final, não é um fracasso, não, que nós possamos, ultrapassar, aquele momento difícil, e as profecias, do nosso coração, nos ajuda a isso, e Deus, olha para ela, e libera a primeira profecia, na vida da mulher, ele diz, a serpente, e a mulher, serão inimigas, porém, inimizade, entre a mulher, e a serpente, essa é a primeira, profecia, que Deus libera, na nossa vida, mulher de Deus, essa profecia, é muito importante, irmão, meu fundo musical, essa profecia, é muito importante, os irmãos, devem estar pensando, essa mulherada, dá um trabalho, né, ele sobe, e desce, essa profecia, é importante, sabe por quê? Porque assim, como a serpente, tentou ser amiguinha, da Eva, foi chegando, devagarinho, bate papo aqui, bate papo ali, e foi adentrando, e quando ela percebeu, a serpente, tinha adentrado, no jardim, e quando ela percebeu, a serpente, roubou dela, aquilo que era mais precioso, a sua casa, a sua família, a sua autoridade, e a sua posição, de mulher que reina, cuidado, a serpente, ainda hoje, vai querer ser sua amiguinha, vem com uma conversinha, no seu ouvido, ah, mas fulano, é isso, é isso, ah, você viu, o que a cicrana, falou ali, ela vem querer, bater papo com você, ser sua amiguinha, às vezes, ela quer te convencer, das coisas, é a serpente, que vai querer, te levar para a futilidade, ah não, pega esse dinheiro, vamos comprar tudo, de sapato, ela que vai dar, esses tipos de ideia, para você, é a serpente, que vai falar para você, não, essa saia, está igual saia de velha, bota uma saia, mais na moda, mostra a sua coxa, que é grossa, que é tão bonito, ah querida, queridinha, que é falsa, ah queridinha, que é bonita, para se mostrar, aí você sai na rua, igual uma periguete, todo mundo olha, fala, ih, aquela ali está desesperada, aquela ali, se hoje, vai morrer, fica apagando o mico, por quê? Amizade com a serpente, amiguinha, ela entra na sua casa, e quer te convencer, quer te trazer intriga, com seu marido, e a serpente, além de falar no seu ouvido, às vezes, ela usa algumas pessoas, não tem amizade, com quem, tem amizade, com a serpente, porque a conversa, é a mesma coisa, sabe, querendo tirar, o brilho das coisas, querendo trazer intriga, das lideranças da igreja, ah, você viu a mulher do pastor, é assim, não cumprimenta a gente, conversa de serpente, sai fora, não dá trela para ela, não dá ouvido para ela, porque o Senhor liberou uma profecia, na tua vida, mulher de Deus, é inimizade, porém, inimizade, entre você e a serpente, aquilo que é dela, não é teu, charamaná, nós vamos falar igual Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo, e eu nada tenho com ele, é, charamaná, é da serpente, eu não quero, combina com ela, não combina comigo, está na boca dela, não está na minha, é, ramanagassui, Deus liberou a guerra, é, o pau vai comer, a briga vai ser feia, porque ela vai querer vir, se dissimulada, fingida, né, passou dias, eu acredito, se naquela época, tivesse shopping, lá no Éden, a serpente, falava, ai amiga, vamos no shopping, não, eu tenho que ir para a igreja, ah, que igreja amiga, igreja tem todo dia, sábado à tarde, vamos para o shopping, conversa de serpente, a Eva foi indo na conversa dela, até que um dia, que ela chegou, Evita, olha Evita, eu vou falar para você, olha, se você comer daquele fruto ali, querida, você vai ficar magérrima, vai poder comer chocolate, e não vai engordar, porque ela está vendo umas estrias, aí, não é assim, ela gosta de colocar a gente para baixo, come do fruto, minha amada, e você vai ver, que a sua vida vai ser diferente, a palavra do Senhor diz, não se engane, as más companhias, corrompem os bons costumes, vai te influenciando, te influenciando, te influenciando, quando você vê, ela começa a te roubar as coisas, roubar a sua alegria, roubar a sua fé, a sua convicção, uma época amada, eu estava na igreja, eu era brotinho, eu chegava na igreja, sentava uma mulher do meu lado, amiguinha, e começava a conversar, conversar, ela falava, vamos lá beber uma água, eu tive, amada, que mudar de bloco da igreja, e às vezes, quando eu passava, eu via ela, com uma, duas, lá na beira do bebedouro, é a serpente, querendo ser sua amiguinha, mas nessa tarde, eu quero dizer uma coisa, declara a guerra para ela, declara a guerra, eu não quero nada contigo, eu não quero conversa com você, eu não quero nada que pertence a você, pode estar na moda, pode estar bonito, mas se você usa, eu uso, porque eu não quero conversa com você, o pau vai comer, a guerra vai ser feia, a briga vai ser feia, a mulher de Deus, pega tuas armas, é rabanáia, não adianta, levanta, vou ficar aqui quietinha, aí ninguém vai me enxergar, amada, vai ter um grupo de intercessão, irmão, vai para a Lagoinha, aprender essa intercessora, você quer participar com a gente, vamos interceder pelo reino, vamos brigar, mas e a retaliação, ah, mas, não adianta você querer se fazer de morta, a briga já está declarada, a briga já está declarada, a mulher que não briga com a serpente, não vence, larga de querer ser, de ser medrosa, de ser covarde, levanta a sua arma, que é a palavra do Senhor, e se levanta como essa serpente, que está querendo roubar as coisas na sua vida, que está querendo tirar os seus passos, ei, xarabanai, sabe por quê? Porque Deus ama a mulher valente, mulher guerreira, mulher que se levanta em oração, mulher que faz jejum, mulher que lê a palavra, mulher que decora a palavra, mulher que guerreira, mete a palavra na fuça da serpente, que ela vai se queimar, e vai sair da tua casa, vai sair do teu trabalho, vai sair da tua vida, vai sair do teu ministério, mostra para ela, que não violão, pode sair do fora, na minha casa não, se a serpente está entrando com doença, lá na sua casa, queima esse capeta, faz um ciclo de Jericó na tua casa, manda um salmo 91 na fuça dela, ei, xarabanai, ei, Deus não se agrada de mulher acomodada, de mulher passiva, de mulher que pensa que vem no mundo fazer turismo, ei, você não veio fazer turismo, você veio aqui guerrear, você veio aqui brigar, porque tem inimigos contra a sua casa, e contra a sua vida, ei, xarabanai, aleluia, oh, aleluia, oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, oh, aleluia, ei, mulher, Deus vai ensinar você a brigar, Deus vai fazer você ser mulher de briga, ei, Deus vai fazer, faz cara de mal, ei, mulher de Deus, faz cara de mal, fala, eu vou guerrear, eu vou guerrear por aquilo que é meu, ei, tem mulher desistindo do marido, ei, vou mandar ele embora, por causa da serpente, você vai desistindo do que é seu, tem mulher desistindo até de filho, ah, larguei de mão, ei, você vai desistir do que é seu, entra na briga, que as armas que não são carnais, já foi liberada, todos os momentos difíceis da minha vida, que eu dobrei meu joelho chorando, Jeová falava, para de chorar, e entra na briga, mulher, larga de ser frouxa, ei, chora a manáia, aleluia, oh, sandaraga sui, o que é que você dá ter do que brigar, pelo que? tem mulher que está brigando pela sua aliança, periguete vai lá, cisca no terreiro dela, ela aqui não, vai saindo fora, mete o olho na fuça dela, tem mulher que está brigando contra o espírito da misericóia, a misericóia, a misericóia está querendo entrar na tua casa, quebrando tudo, trazendo doença, querendo trazer desempregos, e você falar que não, sai para lá capeta, a minha casa é lugar de bênção, a minha casa é lugar de prosperidade, vai saindo do meu sereno, vai saindo da minha vida, é mulher guerreira, é mulher valente, e as armas da nossa guerra não são carnais, tem mulher que está lá no emprego, a serpente está querendo te humilhar, viu, que você não quer amiguinha, se é amiguinha dela, ela quer te derrubar, eu se pego o olho, vai passando o olho lá naquele trabalho, vai botando ela para correr, não briga contra pessoas não, briga contra a serpente, a nossa inimizade não é contra a irmã, cicrana, pulana, não, mulheres que erram algo, erram, ei, não erram algo, filha, treina o negócio, treina duro, acertar é a serpente, você vai acertar o ser humano, ei, Deus não está com você, enquanto você briga contra o ser humano, agora quando você se levanta contra a serpente, aí o Senhor está contigo, porque a profecia foi liberada, aleluia, haverá inimizade entre tu e a serpente, oh, aleluia, a segunda profecia que Deus liberou na vida da mulher, é a seguinte, o seu coração será para o seu marido, o seu coração será para o seu marido, amadas, não tem quem mais sofra de amor do que mulheres, os maiores problemas que o ministério feminino, encontra na vida das mulheres, são mulheres que estão sofrendo na vida sentimental, não, não são só as solteiras não, mulheres casadas, que estão sofrendo na vida sentimental, mulheres que hoje são viúvas, que sofrem de solidão, de carência, mulheres solteiras, que sofrem, todo tipo de mulher sofre na vida sentimental, mulheres que foram rejeitadas, amou e foi rejeitada, mulher que trabalha o dia inteiro, cuida do marido e à noite, à noite, é rejeitada, na sua cama é rejeitada, tem mulheres que me confessam coisas que os próprios maridos falam, que eu fico aterrecida, mulheres que amam e não são amadas, mulheres que não são compreendidas, mulheres que tem que investir no sonho do esposo, mas o esposo não quer nem saber qual é o sonho dela, e se ela começa a contar, ele de repente dá um grito, porque ele está prestando atenção no futebol, fizeram um gol, mulheres casadas, que se sentem extremamente solidárias, mulheres solteiras, que o que mais queria ter na vida, era uma companhia, e Deus chega no jardim do Éden, e libera uma profecia, para a vida da mulher, diz o teu coração, será para o teu marido, mas nessa tarde, eu quero trazer uma revelação para você, porque mulher de Deus, tem dois maridos, eu sei que quem estava ali no adorador, ouviu isso, mulher de Deus tem dois maridos, você tem um marido da terra, e você tem um marido que diz lá em Isaías, é o Senhor, todo poderoso, o Criador do céu da terra, eu sou o teu marido, até a solteira tem dois maridos, porque, você viu a irmã contando, ela não sabia, mas o marido dela, estava tão pertinho dela, é, amadas, o livro de provérbios diz, dá, filha minha, o teu coração, toda mulher que entrega o coração dela para um homem, vai sofrer, você pode amar, casar, ter filhos, ser seu companheiro, agora o seu coração, tem que ser para o seu marido, o todo poderoso, eu tenho visto tantas mulheres com o coração preso e amarrado na mão dos homens, que tem sido espantoso, e sabe o que acontece quando um ser humano descobre que o seu coração está na mão dele, sabe o que acontece, ele usa, abusa, faz você de tapete, tapete, por quê? Porque ele sabe que o seu coração, é prisioneiro dele, não entregue o seu coração na mão de ninguém, entregue o seu coração na mão do príncipe, na mão do noivo, na mão daquele que vive para sempre, na mão daquele que te amou tanto, que fez loucura para você, que veio aqui na terra, se arrebentou naquela cruz, porque te amou tanto, porque te achou linda, porque te achou preciosa, porque te achou valorosa, e nessa tarde, aquilo que você queria ouvir no homem, o Espírito Santo, o Deus lindo diz para você, eu te amo, tu és minha noiva, tu és minha princesa, tu és minha copinha, tu és minha escolhida, tu és preciosa, ei mulher de Deus, entregue o teu coração para ele, eixa, a lá da manhã, aleluia, eu conheci algumas mulheres, que antes delas entregar o coração, para o noivo, eu gosto de chamar ele de noivo, elas eram assim, grudadas no marido, uma vez eu fui conversar com o rapaz, porque a mulher dele, falou para mim, irmã Chile, meu marido não se esforça, para me fazer feliz, meu marido não se esforça, para me agradar, irmã Chile, eu sou infeliz, eu sou carente, ela falou, olha você, você é solteira, e eu que sou casada, e que sou carente, eu não entendo isso, eu fui conversar com ele, sabe o que ele me disse, irmã Chile, eu não consigo nem fazer eu feliz, quanto mais a criatura da minha mulher, eu não consigo fazer, me fazer feliz, sabe o que é irmã Chile, é dois infeliz, dois frustrados, dentro daquela casa, a mulher fica na minha orelha, você não me faz feliz, ei amada, quem vai te fazer feliz, é um noivo, é um noivo lindo, é um príncipe, é ele que sabe aquilo, que agrava o teu coração, alega-te no teu Senhor, e ele realizará, o desejo do teu coração, ei amada, mas satanás vai tentar prender o seu coração, mas das jovens, porque quando você chega a uma idade, você vai ficando garibada, você vai percebendo, que o homem, não é essa alegria toda, aí você vai atrás do Senhor, é ou não é? aí você começa a se apaixonar pelo Senhor, ei que delícia, quando a gente encontra uma mulher apaixonada por Jesus, só fala de Jesus, quando chega a hora de ir na igreja, aquela alegria, aí o marido começa a ter ciúmes, para onde você vai mulher? vou para a igreja, essa mulher está com rola naquela igreja, aí você se veste toda linda, para ir para a igreja, não é? Ah, eu vou ver meu Jesus, o marido já olha assim, tem alguma coisa, com essa mulher, né? Aleluia, com essa mulher, que o marido falou assim, olha, você é amante do pastor, ah é só, então vamos lá conhecer, ele chegou lá, o pastor tinha 70 anos, apaixonada por Jesus, ai Jesus faz, parece que fez o livro de cantares, para nós que somos mulheres, ah pombinha minha, amada minha, dai-me o teu coração, ele fala no livro de cantares, eu sou teu, você é minha, vem minha princesinha, para a intimidade do rei, ai, um acaso de amor, uma loucura, uma paixão, entre você e Jesus, não tem quem te tire, da presença dele, irmã Chile, como você conseguiu esperar, 10 anos o marido, e não, 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 desesperou, e não saiu da igreja, falei, ah, ah minha amada, não largo meu príncipe por nada, com marido ou sem marido, eu tenho meu maridão lá do céu, ele cuida de mim, cuida bem, cuidado, não falta nada, aleluia, mas eu não nem falo, só penso, gostaria de tal coisa, quando eu vejo tal coisa, está na minha mão, e ele fala no meu coração, faço para te aguardar, faço para dizer que tu és minha, preciosa, o Senhor diz na palavra, mulher, eu tenho ciúmes de ti, porque tu és minha, é minha escolhida, minha pombinha amada, é um caso de amor tremendo, se você ainda não curtiu esse amor com o seu maridão, com o príncipe, o dia que você conhecer, o dia que você curtir, nunca mais você vai andar desesperada atrás de um, tem mulher que o homem sai, ela fica igual um GPS, querendo descobrir aonde ele está, se a mulher que não tem Jesus como marido, mulher, o marido chega, ele entra para o banheiro, ela vai lá nas calças dele, vê se tem bilhetinho, celular, investiga, é a mulher 007, investiga tudo a vida do cara, conheceu Jesus, apaixonou, o cara está no banheiro, amor, está indo, está indo para onde? é que hoje tem campanha, te amo amor, daqui a pouco eu volto, aramanai, o dia que você se apaixonar por Jesus, ninguém mais fere o seu coração, ninguém mais te usa, ninguém mais piva em você, porque aí você vai ser princesa do Senhor, aramanai, aleluia, diga o meu coração é do meu marido, diga o meu coração é do meu Senhor, o meu coração é do meu príncipe, eu sei que tem mulheres aqui, que está com o coração preso, na mão de homem, mas pelo poder do Espírito Santo, essa dor, esse sofrimento, essa carência, esse desprezo, vai acabar, porque você vai sair daqui hoje, e o seu coração vai ficar de onde vem saltar, entregue para ele, nunca mais tu vai sofrer por causa de homem, é, xaramanai, vai amar na medida certa, respeitar na medida certa, caminhar na medida certa, é, xaramanai, ei, quando acabar meu tempo, me avisa, a mulher de Deus, mas, a terceira profecia, para mim, é uma das profecias mais importantes, que Deus liberou na vida da mulher, Jesus disse o seguinte, aleluia, da semente da mulher, repete comigo, semente da mulher, semente da mulher, vamos de novo, semente da mulher, isso, Jesus, Deus disse, não é a profecia, da semente da mulher, virá, virá a semente da mulher, e esmagará, a cabeça da serpente, amados, Jesus Cristo, tem muitos títulos, muitos títulos, ele é conhecido, como o rei dos reis, senhor dos senhores, ele é conhecido também, como o filho do Deus vivo, o ungido, o cordeirinho de Deus, a resplandecente estrela da manhã, a rosa de sarom, o liro dos vales, ele também é conhecido, como o pão da vida, a árvore da vida, o rio que desce do trono de Deus, ele também é conhecido, ele também é conhecido, para mostrar o seu lado de guerra, ele é conhecido, como o leão de Judá, o poçante de Israel, o poderoso, rei Ramanaia, são alguns títulos, que Jesus tem na terra, rei Ramanaia, filho do homem, segundo Adão, agora tem um título, que foi o primeiro título, que Deus deu a ele, semente da mulher, esse título de Jesus, custou um preço alto, para nós mulheres, quando o inferno, semente da mulher, o primeiro título, do filho de Deus, ele começou a perseguir a mulher, a desvalorizar, a subpujar, os judeus, quando iam orar, sabe o que eles oravam? Pai, obrigado por eu não ter nascido mulher, e a mulher começou a ser massacrada, na história da humanidade, você pode observar isso, sabe porquê? porque quando Deus fala, que vai fazer algo grande, na sua vida, no outro dia, levanta-se a, perseguição, se vir um profeta aqui, falando, Deus vai te usar, você vai ser grande na terra, no outro dia, levanta-se perseguição, no meio da igreja, levanta a perseguição, no trabalho, no meio da parentela, quando Jesus recebeu o título, semente da mulher, o livro de Apocalipse diz, que o dragão perseguiu a mulher, e ele perseguiu, e Apocalipse diz, que Deus, levou a mulher para o deserto, para protegê-la, e para escondê-la do dragão, está no deserto, está escondida de Deus, sabe, mulher não era contada, se chegasse aqui nessa igreja, quantas pessoas que tinha lá, tinha uma, mas uma coisa, não conseguiram tirar de nós, o título que Jesus recebeu, a semente da mulher, isso honra-nos como mulher, se essa sociedade, põe mulher abaixo, de cachorro, nós conhecemos a profecia, e se tiver que pagar um preço, vamos pagar, porque é muita honra para nós, porque a semente da mulher viria, veio perseguição, antes veio, veio perseguição, fomos perseguida, 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 mas eu quero dizer uma coisa para você, que está sendo perseguida, perseguição não mata, e o que não te mata, te fortalece, e como Jesus veio, as mulheres estavam mais fortes, do que nunca, veio perseguição, mas veio rejeição, fomos rejeitadas, rejeitadas, na sociedade, mas o que o Senhor disse, a pedra, que foi rejeitada, essa vai ser importante, reira managações, Deus procurou uma mulher, que acreditasse, que da sua semente, dela, ia nascer algo importante, mas Jesus já veio, mas filha, essa profecia ainda pode se cumprir, pode, sabe porquê, porque Jesus falou, eu vou para o Pai, e vocês farão obras, maiores, do que a minha, ei mulher de Deus, Deus está procurando, uma mulher que acredite, que dela, da sua vida, do seu íntimo, da sua existência, pode nascer, coisas valorosas, uma mulher que pode acreditar, que dela, pode nascer, algo que vai mudar, esta cidade, que vai mudar, esta nação, que vai mudar, uma geração, que vai mudar, uma família, que vai mudar, uma parentena, Deus está procurando, uma mulher, que acredita, nessa profecia, e que diga, tem um negócio, essa profecia, e cumpriu na vida de Maria, vai cumprir na minha vida também, da minha vida, vai sair algo, a minha vida, não será em vão, eu não vim na terra, fazer turismo, da minha vida, vai sair algo, que vai adorar, o inferno, Deus está procurando, essa mulher, que ainda acredita, a profecia, tem validade, e manchile, da minha vida, vai sair algo, eu não vou passar, dessa terra, de qualquer jeito não, vai ficar, vai ficar algo, seja um filho, seja um ministério, seja um trabalho, seja um sacrifício, seja uma oração, seja o que for, na tua vida, que possa gerar, algo especial, aleluia, aí Deus, vai ver mais outra profecia, e fala, em meio a dores, darás a luz, essa é uma profecia, muito importante, que precisa ser compreendida, e manchile, hoje em dia, essa profecia, não vale nada, sabe porquê, se eu quero dar a luz, eu vou lá no São Mateus, não sinto nada, não sinto dor, não sinto nada, no mundo espiritual, não é assim, não, para você, gerar algo, para você fazer algo, de importância, nessa terra, vai passar, pela dor, a dor, de gerar algo, importante, foram sete anos, de dores, que eu passei, para gerar, o meu ministério, mas é igual, o Senhor Jesus diz, como nós estamos, com dores, para dar luz, a dores de parto, quando nasce, quando o negócio nasce, é tão maravilhoso, que você nem se lembra mais, da dor, tem dia que eu falo, se tivesse que passar, por tudo de novo, eu passaria, mas teve dias, de eu entrar debaixo da cama, de eu ficar no cantinho, do quarto, chorando, porque eu falava, Deus toca no meu caráter, toca na minha vida, e ele falava, vai doer, se quer que eu toque, eu falei, toca, se for para gerar algo bom, pode tocar, aí vinha aquelas dores, que Deus estava indo lá, no profundo do meu caráter, da minha vida, mas valeu apenas, valeu apenas as dores, que eu tive, para gerar o meu ministério, eu sei que tem mulheres, que veio aqui nessa tarde, com dores, e você não está entendendo, as suas dores, mulheres que estão gerando, um coração novo, para o marido, mulheres que estão gerando, um futuro, para os seus filhos, mulheres que estão gerando, um projeto grande, para a sua igreja, para a sua cidade, ei mulher, aguenta a dor, porque a dor, vai passar, e o que vem depois, vem depois a recompensa, vem depois a recompensa, vem depois, algo que vai te dar, muita alegria, muita alegria, minha mãe olha para mim, fala filha, para gerar você, no mundo espiritual, para gerar uma missionária, foram madrugadas de dores, foram dias de dores, e hoje eu olho para o seu ministério, e eu digo para o meu senhor, valeu a pena, vai valer a pena, a dor que você está suportando agora, vai valer a pena, a dor que você está suportando, para gerar, recharamanáia, você vive uma sociedade, que ninguém quer passar por dor, quando Jesus estava naquela cruz, com dor, o camarada veio com vinho, e com anestésico, ele virou o rosto, não, eu não vou, eu não vou anestesiar a minha dor, não, eu vou passar por ela, eu vou cumprir a profecia, reamanáia, eu não vou procurar paliativos, para tirar a minha dor, uma cervejinha, um cigarrinho, um programa de TV, um sexo, o que que vai, o que que satanás está oferecendo para você, talvez satanás esteja dizendo para você, se arruma hoje, e vai lá naquele lugar, que você vai acabar com essa dor da carência, porque tem mulher aqui, que está gerando um marido, um príncipe do Senhor, se arruma, põe aí uma maquiagenzinha, vai lá na lua morena, que hoje, você acaba com essa dor, essa carência, essa solidão, não, 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 vou ficar, estou 10 anos, vou ficar com dor, mas quando esse príncipe nascer, pensa no homem lindo, pensa no homem especial, pensa no homem de Deus, que vai ser, ei mulher, não fuja da dor, suporta ela, passa por ela, o que eu posso te dizer, que é hoje, não, não posso te dizer, que é hoje, que a tua dor vai passar, o que eu posso te dizer, na sinceridade, é que ela vai passar, e que você vai gerar, e que vai valer a pena, tem mulheres, que estão atrás da futilidade, não quer gerar nada, pare de olhar, para as mulheres, que não querem sentir dor, hoje, tem mulheres que olham para mim, que achavam que eu era perturbada, quando eu passava pelas minhas dores, que olhavam para mim como fracassada, essa aí só vive com dor, e quando elas estavam nos shoppings, curtindo as futilidades da vida, elas chegam até a mim, como que você fez? como que você fez? como que eu posso fazer, para ter um ministério assim? passa pela dor, mulheres, eu quero saber, se nessa tarde, tem alguma mulher, que gerou o seu marido, na presença do Senhor, irmã Chico, eu gerei um coração novo, meu marido, tem alguém aqui, que pode levantar a mão, ali atrás, tem uma, eu chorei, eu derramei lágrimas, eu sofri, sofri afronta, fui humilhada, pisada, mas agora, o homem é homem de Deus, Deus está procurando mulheres, que queiram passar pela dor, para gerar, Deus não quer saber de mulher, que só vai atrás de prazer, rapidinho, de futilidade, Deus está procurando mulheres, que diz, vai essa profecia aí, não é dar-se melhor, mas se vem no pacote, vem junto, porque eu não quero, eu quero, entenda a tua dor, mulher, entenda a tua dor, a tua dor, não é para o seu fracasso, entenda, saia daqui, entendendo os seus momentos de dores, para mim gerar, essa palavra, essa pregação, foi uma semana de dor, amada, não podia haver um chocolate, estava com tão mal, a opressão era tanta, mas eu falava, o trem está doendo, mas que vai gerar algo bom, vai vir uma palavra, do trono de Deus, entenda a tua dor, mulher, para de fugir dela, em frente, ela, adora o Senhor, no meio da tua dor, porque a recompensa, vai ser uma alegria, tão tremenda, que todos, todos vão olhar para você, e vai dizer, ali está uma mulher de Deus, abençoada, ali está uma mulher de Deus, que gerou algo, de importância nessa terra, oh, aleluia, oh, aleluia, a próxima profecia, minha amada, provérbios 31, a mulher que serve ao Senhor, será honrada, como que a gente gosta, de provérbios 31, né, até um tempo, nós só, parecia que, só tinha provérbios 31, para as mulheres, toda festa, que a gente ia, mulher virtuosa, queixará, né, agora nós estamos, tendo um pouco mais, de criatividade, mas essa palavra, de provérbios 31, é uma profecia, sabe por quê? do que chegaria o tempo, onde a filha dos homens, iam querer, a herança, da mulher de Deus, a gente vê isso, bem claro, com Agar e Eva, Agar e Sara, Agar tentando, viu uma oportunidade, e pensou, essa promessa, vai ser minha, o maridão, vai ser meu, o filho, vai ser meu, a barraca dela, vai ser minha, os camelos dela, vai ser meu, aquela roupa, que ela está usando lá, também não é assim, que é invejosa, também vai ser minha, a beleza dela, vai ser minha, por quê? Porque as filhas, dos homens, não tem direito, a herança de Deus, a herança é nossa, e Deus libera, uma profecia, para toda mulher, não, a mulher, que serve, ao Senhor, essa, será honrada, mas irmã Shirley, lá vem Sara, perguntando, é Agar que está grávida, é Agar que anda com Abraão, é Agar que está gerando, eu não, espera um pouquinho, a profecia vai cumprir, irmã Shirley, eu estou sozinha, e meu marido está passeando, com a outra lá no shopping, ei, espera só um pouquinho, a profecia vai se cumprir, irmã Shirley, eu ando de um ônibus, e aquela que serve o capeta, está andando de caminhonete, ei mulher, continua servindo ao Senhor, porque a profecia vai se cumprir, diz o Senhor dos exércitos, e agora fica ligada, porque elas querem vir, tomar, aquilo que é nosso, nosso tempo, na nossa geração, antigamente, quando elas viam um homem de Deus, elas davam risada, e tiravam a sala, lá vai o pastorzinho, era ou não era, agora como elas veem o príncipe, o homem de Deus passar, o que elas pensam, lá na igreja tem homem, aqui fora, não tem, mas lá está cheio, vamos para lá, mas tem uma coisa, até dentro da igreja, Deus vai fazer a diferença, de quem serve, e quem não serve, eu olho com meus olhos, não vejo diferença, são todas mulheres de Deus, mas o Senhor olha aqui, e sabe, quem é mulher de Deus, é quem é mulher de Jeroboão, a mulher disfarçada, com roupa de crente, cara de crente, mas de crente não tem nada, de mulher de Deus não tem nada, de mulher de oração não tem nada, de mulher de jejum não tem nada, de mulher de obediência não tem nada, veio só buscar a bênção, e nós queremos dizer, a bênção é nossa, a honra é nossa, Deus sempre vai fazer a diferença, no Egito, Moisés fala, tem dia sem luz, na casa da mulher, que não serve a Deus, da que serve, tem, escute o que eu vou te dizer, nós estamos vivendo num tempo, onde muitas pragas, estão acontecendo no mundo, mas a mulher que serve a Deus, essas pragas, não estou falando tempestade, problema vem para toda mulher, tempestades, e problemas, são ferramentas de Deus, para forjar o nosso caráter, a nossa vida como mulher de Deus, estou falando praga, Salmo 91 diz, nenhuma praga, chegará, na minha tenda, porque eu sigo a Deus, eu sigo a Deus, praga nenhuma, chegará na minha tenda, porque eu sou mulher de Deus, pode acabar a luz, para a egípcia, para mim não, pode ir piolho, lá na casa das egípcias, na minha não, pode ir sábado, para a casa da egípcia, eu sigo a Senhor, eu sou mulher de Deus, escute bem o que eu estou dizendo, mulheres misturadas, mulheres que estão com o pé na igreja, todo mundo, essas mulheres serão surpreendidas, pelas pragas, desses últimos tempos, mas a mulher que serve a Deus, vai passar, vai passar por ela, sabe, a praga vem, tem uma mulher que serve a Deus, tem uma profecia, ela vai fazer assim, ó, mas não vai pegar a sua vida, vai, não vai pegar a sua casa, mas não vai chegar a tua tenda, porque você serve ao Senhor, podem rir de você, porque você não se veste, como o mundo se veste, podem rir de você, porque você não, desfruta dos prazeres do mundo, mas eu digo uma coisa, vai valer a pena, servir ao Senhor, teus filhos irão te honrar, teu marido, vai ter que te honrar, e teus líderes, vão te honrar, porque essa profecia, vai se cumprir na tua vida, espera só mais um pouquinho, que elas vão se cumprir na sua vida, coloque a mão no teu coração, diga, eu serei honrada, diga, eu sirvo ao Senhor, eu serei honrada, eu serei honrada, e quando Jesus veio aqui na terra, fizeram duas pegadinhas com Jesus, para ele desonrar as mulheres, a primeira pegadinha que fizeram, porque Jesus cumpriu a palavra, ele falou, eu vim para cumprir toda a palavra, e essa estava incluída, a primeira pegadinha que fizeram com Jesus, vieram e falaram, Jesus, se o marido der uma carta de vossa mulher, e se casar com outra, tem problema? Eles eram acostumados, a usar as mulheres, por um tempo, depois descartar, primeira pegadinha, Jesus falou, não, não é assim, não, beirou os 40, agora você vai trocar ela, por duas de 20, não é assim, não, não, mas Moisés, aqui está quem é maior que Moisés, não estou entendendo, e esse Jesus, valoriza a mulher, rarandaragassui, 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 acabou com a palhaçada, porque ficava 5 anos com uma mulher, olhava para a outra, e falava, hum, aquela ali, não peguei ainda, vem aqui fia, dá uma carta de divórcio, para você, tchau, não tem, os homens do mundo não fazem isso? Vou curtir ali com a fulana, rarandaragassui, e Deus falou, não, só em caso de prostituição, tem esse negócio não, a segunda pegadinha, Jesus estava lá, a Bíblia diz, escrevendo na areia, lá vem os camaradas, trazendo uma mulher, joga ela no meio da roda, olha como que eles planejam tudo, joga ela no meio da roda, tudo com pedra na mão, ela foi pega em adultério, ah, mas se ela foi pega em adultério, então cadê o cabra? Estava com ela, é só para pegar ele, era só para pegar ele, a minha curiosidade, era o que Jesus estava escrevendo na areia, eu tinha tanta vontade de saber, que a única coisa que Jesus escreveu, ele escreveu na areia, e aquelas, aquelas, camaradas, você já viu no Youtube, uma mulher sendo apedrejada? coloque lá, mulher apedrejada, ainda hoje, se apedrejam mulheres, nesta terra, coloque no Youtube, para você ver, a cena, selvagem que é, aí você vai glorificar a Deus, porque você mora num país, onde nós somos cidadãs brasileiras, que é coisa chocante, eu chorei, eu não dormi a noite, olhando aquela imagem, daquela mulher sendo apedrejada, e naquele momento, era a segunda pegadinha, vamos ver, se ele vai proteger as mulheres, Jesus sabe, sair de pegadinha, muito bem, e ele olha e fala, que não tem pecado aí, atira a primeira pedra, quando ele voltou a escrever lá, e quando ele levanta, a mulher está sozinha, e ele fala, mulher, cadê os teus acusadores, aí ela falou, não ficaram nenhum, todos se forem embora, aí ele falou, também eu não te acuso, vá, e não pegue mais, e Deus, Jesus honra as mulheres, e sempre vai honrar, ei mulher de Deus, pode ser que agora, você esteja sendo apedrejada, humilhada, desfeita, mas aguenta mais um pouquinho, que Deus vai te levar, a posição de mulher de Deus, vai te honrar, e aqueles que te humilharam, vão ter que falar, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma mulher, que é abençoada, ali vai uma mulher, que tem compromisso com a obra, ali vai uma mulher, que é santa, ali vai uma mulher, que é escolhida, ali vai uma mulher, que é separada, que é princesa do Deus, vivo na terra, aleluia, e para finalizar, mulher de Deus, a última profecia, livro de Joel, o oito testamento, já estava acabando, a mulherada, estava tão massacrada, que quando nascia, uma filha e a mulher, não se comemorava mais em casa, de tanto que o negócio, estava feio, mas no livro de Joel, Deus libera, uma profecia impressionante, ele falou, ei Joel, nos últimos dias, eu derramarei, meu espírito, sobre toda a, carne, e vossas filhas, e vossos filhos, profetizarão, vossas filhas, profetizarão, bota aí filhas, Joel, senão a turma, vai dizer que a mulherada, não tem direito, então registra aí, para ficar bem certo, que nos últimos dias, levantarei ministérios, de mulheres na terra, nos últimos dias, darei autoridade, para a mulher pegar, para a mulher louvar, para a mulher fazer a obra, ei mulher de Deus, aquilo que você quiser fazer, para o Senhor, você tem liberdade, para fazer, porque Deus, liberou a profecia, eu quero saber, se nessa tarde, tem mulher que é profeta, tem mulher que será usada, tem mulher que será, a boca de Deus, na terra, com poder e autoridade, vamos ficar de pé querida, vamos ficar de pé, essa profecia, é muito importante, porque ser usada, por Deus, nos faz, nos sentir especial, ser usada, por Deus, nos faz, nos sentir única, se você, nunca foi usada, por Deus, a sua vida, não vai ter significado, a primeira vez, que Deus me usou, eu fiquei na portaria, eu me senti, maravilhosa, eu senti, uma alegria, na minha alma, e nessa tarde, eu quero fazer, um apelo aqui, o primeiro desafio, que eu quero fazer, venha louvar a Nilcinha, o primeiro desafio, eu quero saber, as mulheres, as mulheres, que querem ser, profetas de Deus, na terra, querem ter um ministério, Deus nunca me usou assim, irmã Chile, nos últimos dias, as mulheres, que querem, que essa profecia, se cumpra, eu quero te chamar, aqui na frente, pode ir liberando, um louvor para nós, ser, rei, candalagassui, eu quero chamar, mulheres, que serão usadas, no último dia, venha aqui na frente, irmã Chile, eu quero, que hoje, Deus me entregue, o ministério, nas minhas mãos, porque eu quero, estar dentro dessa, eu quero, estar no meio, desse mover, dessa muvuca, que Deus, está fazendo, no meio, das mulheres, venha aqui, para frente, só você, que ainda não recebeu, o ministério, e que quer receber, arra, candalagassui, eu quero, chamar também, as mulheres, as mulheres, que estão sendo humilhadas, e que vem receber, a profecia aqui, de que você vai ser honrada, irmã Chile, é só pedrada, é só, quando é pedrada, é paulada, é, eu quero que você, venha aqui na frente, porque nessa tarde, Deus vai colocar, uma arma, tão potente, na tua mão, que você vai partir, aquele cobrão, em dois, você vai partir, aquele demônio, em dois, vai ter que sair, da sua vida, do que é seu, e da sua casa, imagina, eu estou meio, desabilitada, meio fraquinha, a briga está feia, a serpente, me deu, uma rasteira, me deu, uma talagada, quando eu vi, eu levei, uma da serpente, mas agora, hoje, você vai renovar, tuas forças, fortalecer a armadura, que Deus te deu, aí vai sair daqui, gigante, é, venha, 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 venha na frente, venha na frente, você que quer ser, ter profecia, ser profeta, de Deus, venha se aproximar, pode soltar o novo, meu irmão, é, 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 aleluia, aleluia, vai adorando ao Senhor, você que está passando por dor, irmã Chile, eu nunca entendi, que a minha dor era isso, mas hoje, é, ramadaia, eu não vou mais me entregar, a essa dor, é, cadê, eu estou vendo, mulheres com o coração sangrando, Deus me mostra o teu coração sangrando, tem mulheres aqui, meu coração está preso, na mão de um homem, irmã Chile, me humilha, me pisa, faz o que quer, eu não consigo, consigo me libertar dessa dor, mulheres que estão com solidão incrível, porque estão procurando um homem, para preencher o seu coração, e não acham, vem aqui na frente, que nesta noite, você vai entregar o teu coração, para o teu marido, essa dor vai passar, vai vir a alegria, vai vir prazer, vai vir a presença do príncipe, sobre a tua vida, cadê as intercessoras, venha, venha, venha Neuza, Janaína, venha as mulheres de Deus, cadê as mulheres de Deus, que vão intercender, cadê o olho, vamos orar, vamos orar, vamos orar, cadê a pastora, vamos orar nas mulheres, coloque a sua mão, libera uma palavra de vitória, libera, 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 confia na profecia, na vida dessa mulher, confia na profecia, na vida dela, confirma, pode orar, pode orar, pode orar, vai adorando, vai adorando, porque vai acontecer, na tua vida, se você acredita, a profecia, vai acontecer, vire, veja, veja, atormenção, 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 Minha casa será Minha casa será